Ah, o que foi? Tá com dificuldade pra dormir? Calma aí. Eu tava ouvindo uma musiquinha aqui. Mas você não me atrapalhou. Então, eu vou, já sei, eu vou falar algumas afirmações positivas pra você. Algumas frases motivacionais, porque eu percebi que você tá um pouquinho pra baixo nesses últimos tempos. Mas é normal, então. Não se preocupa, sempre passa. Mas eu vou ajudar você agora, tá bom? Talvez você escute alguns bichinhos aqui, porque eu tô com essas luzes ligadas. Ah, então, vamos lá. Vou começar falando, sabe do quê? Dessa loucura de final de ano. E olha que nem estamos em dezembro. Mas calma. 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 Lembra. É um momento meio... Todo mundo fica ansioso. Não é só você. Entenda que não é só você. Lembra que você estiver ansioso. Meu Deus, essa coisa de final de ano. Meu Deus. Lembra que todo mundo tá assim. Tá? É normal. Não fique perto das pessoas, nem que seja da sua casa, tá bom? Que fiquem muito mais agitados, assim. Se você já tá agitado, tem que dar uma respirada. Pega uns minutinhos pra... Respirar um alívio, tá bom? No intervalo do trabalho. Vai lá fora. Pega um solzinho. Ou fica na sombra. Escuta os pássaros. Fica ao ar livre. Vai relaxando, porque vai dar tudo certo. Você vai terminar a sua escola. Muito bem. Muito bem. Pode até não ser do jeito que você queria. Você sair do trabalho. Ou você terminar a escola com as notas que você não queria. Ou com outra coisa. A faculdade também, de alguma forma. Mas você vai concluir, tá bom? Você tá onde você deve estar. Você tá onde você deve estar. Você está onde você deve estar. E o seu? Futuro. Futuro. Você tá até aguardando. Você sabe o que fazer. É só colocar em prática, tá bom? Calma. Você já, já vai pegar no sono. Já, já vai dormir. Se você tá doente. Já, já você fica... Saudável. Saudável, de novo. Sabe? Tem vezes que eu tô muito pra baixo. Que eu reclamo muito da minha vida. E daí eu acabo ficando doente, né? Por um acaso, assim, fiquei doente. E sabe? Por que que eu gostei de ter ficado doente quando isso acontece? Porque aí eu lembro como é bom. A gente está normal. Não estar doente. Nossa, eu fico reclamando tanto. Depois eu fico... É, eu devia ter ficado doente mesmo pra mim me lembrar como é ser saudável de novo. Eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. E nem é aquele papo de corte, não. Nem é, nem é, nem é, nem é, nem é, nem é, nem é. Nem é aquele papo de corte de pessoa que... Só fica vendo o lado bom das coisas. Não. Você sabe. Você é meu melhor amigo. Você sabe... Que eu tenho depressão. E nem por isso eu fico a todo momento vendo o lado ruim das coisas. Porque a minha filosofia é o que está acontecendo comigo. É porque tem que acontecer. E quando eu vejo, essa minha filosofia está correta. Por que? Porque você aprende. Como é que você vai acertar lá as contas de matemática na escola. Se você não errou pra saber o que você errou. É assim que funciona na vida, gente. E quaisquer que sejam as coisas, é assim que funciona na nossa vida. Tá bom? Então. Se acalma. Se acalma. Que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Quer um pouquinho de água? É. Eu... Fico feliz que você venha Me procurar quando você tá mal, sabia? Porque Eu gosto muito de ajudar, você sabe E eu me sinto útil Então eu fico muito, muito, muito feliz mesmo Porque eu sou Seu melhor amigo, aquela pessoa que você confia Então Sabe, eu tô aqui pra isso Pra você vir aqui Me pedir ajuda Relaxar Tentar dormir E você sempre vai receber o meu carinho Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre Sempre Estou escutando uma musiquinha aqui Aquela playlist que a gente fez No verão passado, lembra? Eu ainda escuto ela Porque as músicas são muito boas Eu vou escutar pra sempre Pra sempre Porque eu adoro As coisas que a gente faz junto É por isso que a gente é melhor amigo, sabe? Eu adoro as coisas que a gente faz As coisas que a gente planeja Sabe? Uma coisa que motiva também Planejar coisa pro futuro É, porque nem você vai ocupar a sua mente Indo atrás desses objetivos Muitas vezes Quando a gente vai pra terapia Os nossos terapeutas Recomendam que a gente faça um planejamento E planeje nem que seja o nosso dia Nossa semana Nosso mês Ou coloque metas Pra o dia Metas pra semana Metas pro mês Metas pro ano Porque Porque aí você vai Sabe? Você sabe que você tem que ir por aqui Porque quando você não tem metas Assim Você fica meio assim Ai, onde que eu vou? Onde que eu vou? O que que eu faço? Daí parece que você sempre tá estagnado Que você não vai pra frente Como que você vai pra frente Se você nem sabe o que que você quer fazer? Ai, eu quero fazer medicina Ai, eu quero ganhar 30 mil aos 25 anos E o que que você tá fazendo agora? Eu também quero estar milionária daqui 10 anos Então tem que fazer alguma coisa, né? Ai, mas a gente te deixa, né? Ai, a gente te deixa Pro nosso eu do futuro Mas lembra Quantas vezes você pensou Eu devia ter começado aquela coisa lá Quando eu pensei que eu poderia ter começado Eu podia ter feito aquilo lá naquela época Que eu poderia ter feito Ai, como eu deveria ter aprendido inglês Lá naqueles anos atrás Quando eu tava com interesse Mas eu tive preguiça Ai, eu deveria ter começado a cantar Lá naquele ano Porque agora eu já estaria cantando bem Ai, eu deveria ter começado um canal desse Naquela época Porque Ai, não sei o que Ai, não sei o que Viu? Viu quantas coisas Então não deixa pro seu eu do futuro Porque o seu eu do futuro não é outra pessoa É você mesmo E Ai, às vezes a gente se esquece disso Começa agora 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 Sabe por quê? Porque As pessoas gostam do seu fracasso E Os seus inimigos Aquelas pessoas que você não gosta Eles ficam felizes De você estar pra baixo De você não conseguir De você só reclamar no Twitter E de você postar só tristeza no TikTok No Instagram E no status do WhatsApp Então, assim Se não é pra você Se ela faz alguma coisa pra dar na cara deles Conquiste Conquiste O barulho desses bichinhos aqui estão me irritando Se você quiser Vem aqui Pra gente fazer um planejamento Pra gente Fazer umas metas Pra gente fazer umas metas juntos Sabe? A gente dá um jeito A gente A gente A gente Dá um jeito Agora você já tá com mais soninho, né? E bem mais motivado, né? Eu sei As minhas palavras São encantadoras, né? Eu sei Mas eu acho que eu seria um ótimo Terapeuta Mas Não quero ser Agora dorme Porque amanhã Você vai começar Nem que seja Só anotando as metas Metas alcançáveis, ok? E eu vou ficar tão feliz De você me mostrar Aquela Sabe? Aquela satisfação de Check Eu consegui Eu consegui Nossa Deve ser muito gostoso E mais uma coisinha assim Comemore As suas conquistas Pequenas Porque a gente nunca Sabe? A gente não coloca muita coisa pra fora Tipo Ai Eu alcancei Eu alcancei Mais Dez 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 Seguidores Do Instagram Ou eu alcancei Meio ponto a mais Do que eu Achava que eu ia alcançar Lá na prova Ou sei lá Só ia Bota pra fora Porque você ficou feliz Com isso Então Ai Nossa Isso me fez muito bem Fiquei feliz com isso Fiquei feliz de ter lido isso Fiquei Feliz de ter ouvido Aquela música Fiquei feliz De saber que fim de semana Que eu vou sair Vai ter um sol Vai Bota pra fora Todos esses sentimentos Bons e ruins Que você sente Bota pra fora Porque o seu corpo vai ficar Mais leve Mais leve Mais leve E você pode botar pra fora Vindo aqui conversar comigo também Tá? Mas você também pode fazer Isso sozinho Agora eu vou deixar você dormir Boa noite Dorme bem, tá? Até mais Tchauzinho Tchauzinho Tchauz 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 Obrigado.